Música Fazer o doutorado na Europa é uma experiência sensacional, é um aprendizado constante, é um aprendizado diário, nós conhecemos novas culturas, novas formas de viver, o doutorado culturalmente ele é muito amplo. Música A formação continuada é fundamental, nós não podemos nos acomodar, nós temos que estar sempre estudando, sempre nos aperfeiçoando. Em Santa Catarina nós temos aproximadamente 25% dos juízes que se tornaram mestres e doutores nos últimos 10 anos, é um número bastante expressivo. Música Havia algumas opções, mas a minha foi por Alicante, na Espanha. A cidade é sensacional, é um ritmo de vida bom, no começo a gente estranha um pouco, as coisas começam um pouco mais tarde, tem uma paradinha durante a tarde. Vou na universidade, tem reunião com o orientador, a gente usa muito a biblioteca. Música E é uma experiência realmente sensacional, um aprendizado assim que não dá para medir. Então, não só estuda, aprende e desenvolve o pensamento crítico, mas tu aprende outras culturas, outras formas de viver. Isso realmente é muito importante nos envolvendo como ser humano. Música 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 Música